Gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, gurizada. Então, gurizada, como vocês viram no vídeo anterior, a gente tava lá na Fazenda Rio Grande, né? Na minha cidade, onde eu moro, mexendo a bomba de água do Mercedes, porque infelizmente estragou. Daí vocês viram aí que a gente trocou, né? Certinho. E a gente tinha que seguir agora pra Ararambã, Santa Catarina. A gente vai tá indo lá pro Rio Grande do Sul, na cidade de Dom Pedrito de novo, né? E é isso aí. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa viagem, positivado. Então, espero que vocês gostem. Já deixa o like, se inscreve no canal e ative tantas notificações pra acompanhar mais nenhum vídeo. E me siga no Instagram. O primeiro link na descrição tá aparecendo aí na tela. Positivado? Valeu. Eu volto com vocês. Bem-vindo agora, hein? Bem-vindo ao Balneário Barra do Sul. Cidade do Enquanto. Estamos chegando aí, gurizada. Nem contei pra vocês. A gente tá vindo. A gente tá indo lá buscar a mudança lá em Dom Pedrito, mas antes a gente tá trazendo mudançinha de lá, mudando a fazenda grande, né? Pra cá, pra essa cidade aí que vocês acabaram de ver, Barra do Sul. É isso aí. Eu vou mostrar pra vocês. Estamos carregadinhas. Já estamos quase chegando agora pra dar aquele descarregamento. E partir de volta pra Santa Rio pra acelerar. Já estamos acelerando de volta aí, terminando de descarregar. Eu ia mostrar pra vocês as praias lá, né? Só que a gente voltou por outro caminho que é mais rápido, bem mais rápido que o outro lá. O outro, eles disseram lá que ia estar com trânsito, né? Por conta do horário. E também é bem, um pouco buracado lá. Então a gente decidiu voltar pro outro caminho. Daí eu não mostrei as praias pra vocês. Já descarregamos. Já estamos na Santa Rio de volta. Agora a Santa Rio vai ser no palco do momento. Vamos seguir ali pra... Até Araranguá pra poder descansar de noite. Daí eu vou mostrando pra vocês. Vocês nem sabem aí, ó. Não chegamos nem em Itajaí. E já pegamos o trânsito daqueles. Cê tá doido, meu papel? Agora... Tá andando agora, né? Mas já vai parar. E aí, lá em Itajaí, que sempre é o lugar que mais tem trânsito, né? Da Santa Rio. Infelizmente, eu não sei o porquê. Sempre não é travado. Mas agora já travou aqui. A gente tá chegando perto de Balneário Camboriú. E isso aí. Eu vou recortando. Tô anoitecendo, mas tá no trânsito ainda. Caraca. Tá muito travado aqui, ó. Cê tá doido. Olha só. Olha, tem até o cachorro ali, ó. Pegando o ar. Olha só. Tá anoitecendo. Quando eu tinha, aí, né? O patrão. Tenorna. Olha os adesivos do Eduardo, guisada. Colei aí, já. Tem ali. Eduardo, patrão. Aqui, ó. Luizada, beleza? Como que vocês estão? Então, guisada. Ontem à noite, eu não mostrei mais pra vocês. A gente tava no trânsito. Conseguimos sair depois de um tempão. Paramos num posto aqui em Araranguá já, né? Pra poder dormir, aí. Dormimos até a agorinha. Agora é quase sete horas já, praticamente. E tomamos um cafezão ali. Agora estamos dando aquela abastecida ali no... Dá um dizzier na sardinha, né? E é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho no posto que a gente ficou positivado. E daí, a gente já tá perto dos isos também. E já dá o postão aí, ó. E é um pátio enorme. Cê tá doido, meu cabelo. Olha lá. Eu tô tentando. Não sei. E essa é a quilometragem ainda. E falta pra nós rodar, ligado. E aí, ó. 685 quilômetros. Cê tá doido, patrão. Falta bastante, mas... Logo a noite chega, com a mesa de dois. É isso aí. Eu volto com vocês. Estou positivado? Vou mostrar pra vocês a média que o nosso Mercedes tá fazendo, cara. É demais. Tá muito top. Eu vou mostrar pra vocês que a gente não tá mentindo. Aqui, o que a gente vai fazer a conta e vocês vão ver junto a gente. É muito apócrifo. Ó, esse é a distância que a gente tava lá. Ó, 412, 364. E agora, essa é a distância que a gente já tá. Ó, 412, 914. Agora a gente vai fazer a conta pra vocês verem o que o Mercedes faz aí na estrada, hein? Faz aí, pai. Ó. Ó, 400... É, 550 somou lá, né? É. Deu. 412. 412, grisada. Deixa eu pegar aqui, não, que eu já esqueci. 412. 364. 364. Agora, menos. 412. 914. Ó, aí, ó. 550 quilômetros que a gente já rodou. Dividido. Agora, dividido os 550 por... Aqui, ó. Opa. Ó, 68 litros. Aqui, ó. 68,1 litros. Divididos por 68. Só um pouquinho que a gente vai acertar aqui. Coloca aqui. Apaga tudo, pai. E daí coloca 550. Não, aqui, ó. Ó, faz aqui. Agora, divididos por 68. Esse é o KM que deu. Ó, 8 quilômetros com 1 litro, grisada. 8 quilômetros com 1 litro. A Mercedesinha tá fazendo. Isso é muito bom. Você tá doido. Olha só. Vocês viram aí que a gente fez a conta juntinho com vocês aí. Vocês veem que tá fazendo 8 litros com 1 quilômetro. Você tá doido. Opa, não. Aí sim. 8 quilômetros. Olha só a estrada e o valor do pedágio. 4,20 reais. 4,20. Você tá doido. E olha a estrada. É um tapete tapetinho. Você tá doido. Tem um hospedagem aqui que é um pouco mais caro, mas o máximo é 8 reais. 8,20. O máximo é isso aí. E ainda a estrada é muito top. Lá, no Nortão, aí, média de 25 a 30 reais. É muito caro a hospedagem. 20, 25, 30. Nessa média aí, ainda a estrada é ruim. Aqui é faixa dupla e qualificado. Você tá doido. Você tem um é qualificado pela carreta da Bela Verde. Olha lá. Tá o fiozinho. Olha lá da Bela Verde. Fiozinho. Você quer ver? Só. Só. Porto Alegre. Olha aí a Arena do Grêmio. Aí, ó. Chega, mano. Estamos em Porto Alegre agora. Olha lá. Argentina, Uruguai. Estamos em Porto Alegre. Estamos em Porto Alegre. Já vai. E agora, sentido a Dom Pedro. Como vocês viram no vídeo anterior, infelizmente, a gente... Estragou a nossa bomba, né? Da água. Então, a gente teve que trocar. Mas sempre... Quando se acaso estragar alguma coisa de vocês, assim, né? O carro... Vinha estragar alguma coisa. Não fique bravo. É... Porque Deus sempre está preparando aí pra você o melhor. Ele está planejando pra não vir acontecer alguma coisa pior com você. Então, não fique bravo. Porque Deus sabe das coisas. Ele sabe o que Ele está fazendo. Que nem com nós. Ontem, né? Que estragou a nossa bomba da água. Era pra nós... Nós acordamos cedinho, né? Foi pro posto abastecer. E, infelizmente, a gente viu que estragou. Fomos trocar, né? Ficamos até meio-dia, mais ou menos, lá na oficina. Saímos de tarde... Almoçamos e saímos de tarde pra ir pra... Sentido pra cá, né? E daí aconteceu que... E antes de Itajaí, como eu mostrei pra vocês... Sempre ali tem trânsito em Itajaí. E antes de Itajaí, a gente pegou muito trânsito. E foi até Florianópolis. Ficou umas duas horas no trânsito ali. Então, Deus sempre está fazendo as coisas... Pra livrar a gente de acontecer alguma coisa pior, né? E agora, pessoal, pra vocês terem uma ideia... Não pode estragar o caminhão, o carro aqui, né? Porque aqui onde a gente está agora, né? Sentido o Dom Pedrito. É... Não tem posto. Se eu não estou enganado, tem um posto só. E daí acaba. Não tem posto. É uma distância muito grande. E não tem um posto sequer. Não tem nada. Não tem recursos. Não tem nem pra você comer. E menos ainda pra você estar conseguindo... Fazer a manutenção do seu carro, né? Então, é isso aí. Vou mostrar pra vocês agora a distância que está. E como que é aqui a estrada. Estrada. Essa é a estrada. Ela é muito boa. Não tem pedágio. E é muito boa. Só que não tem, né? Posto de gasolina. Não tem nada aqui. E olha a distância. 400 quilômetros. Deixa eu forrar aqui aqui. Ó. 400 quilômetros. Vocês estão vendo, ó. 400 quilômetros que nós temos que percorrer aqui. E não tem posto, né? Mas essa aí é estrada. Curizada. Boa noite. Já chegamos aqui na cidade agora. Na verdade, entramos no Dom Pedrito. Agora estamos indo pra cidadezinha. A gente parou aqui no posto que a gente ficou da outra vez. Pra tomar um banho ali, né? A gente chegou faz algumas horas. É... Lavei toda a Mercedes. Dei aquele talento qualificado nela. Batei uma agona. Lavei tudinho. Agora só faltou passar o pretinho, né? Quando a gente chegar ali na cidade. A gente vai ir pra cidade ali pra comer alguma coisa, né? E daí já passa aquele pretinho qualificado. E fica no naipe. Então eu vou mostrar pra vocês a cidadezinha agora. De noitezinha, né? E daí é isso aí. Prontinho. Chegamos aqui no monumento. Aí a parte de palopilha. Aqui de Dom Pedrito. Eu mostrei da outra vez pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Desenho de Dom Pedrito. Chama. Vamos buscar a mudança da pessoa que a gente trouxe da outra vez pra cá. Não se acostumou aqui. E vai voltar. Então é isso aí. É isso aí. E aí E aí E aí Vamos passar aquele preto ali agora, hein? Acabamos de chegar aqui no posto do QTH do Sossego de hoje. Vai ser aqui no tal do posto. Olha só o brilho que está no carro. Você está doido, meu patrão? Olha só o brilho. Então esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Espero muito que tenha gostado. Me siga no Instagram, que graças a Deus a gente chega nos 500 seguidores. E o primeiro link da descrição está passando aí na tela. Positivo. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.